Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, no link que eu deixei na comunidade para vocês fazerem perguntas sobre a minha pessoa, a minha vida e a minha família, estou aqui para responder as perguntas, mas muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu recebi várias perguntas e com isso eu resolvi dividir o nosso vídeo em duas partes, respondendo a pergunta dos inscritos 1 e respondendo a pergunta dos inscritos 2. Por isso, se você fez alguma pergunta, se prepare que sairá em um desses dois vídeos. E se você não fez, fique atento e ouça as respostas para essas perguntas. Por isso, sem mais enrola, roda a vinheta! A primeira pergunta que estarei respondendo é do canal IPALOMINHA e é da Luísa esse canal. Estarei respondendo algumas perguntas dela. Ela fez várias perguntas. Fiquei muito feliz feliz por ela ter feito essas perguntas. E a primeira pergunta que ela fez é qual a sua sobremesa preferida? E salgado? Qual o seu preferido? A minha sobremesa favorita é doce de banana. Eu gosto muito de doce de banana. É muito bom. E o meu salgado favorito, eu adoro pizza. Quem não gosta de pizza? Mamma mia! A segunda pergunta que ela fez. Como foi a sua vinda para São Paulo? Como você sentiu ao morar praticamente a vida toda na Bahia e vim para São Paulo? Quando eu era criança, eu morava na Bahia e vim passar alguns anos aqui em São Paulo também. Fiquei pouco tempo aqui em São Paulo e depois retornamos para o Nordeste. Então, por isso, quando eu vim depois de adulto para São Paulo, a adaptação não foi muito difícil, pois eu já conheci aqui. A maior dificuldade que eu encontrei foi estar longe da minha família, meu pai, minha mãe e alguns dos meus irmãos. Por isso, senti um pouco de dificuldade. Depois, ela também pergunta. Você se sente bem fazendo live? Como você se sente ao ver alguns dizendo ser seu fã e demonstrando carinho pelo seu trabalho? Nossa, eu adoro fazer live. Adoro quando as pessoas perguntam para mim nos vídeos sobre as lives. Aí eu respondo algumas perguntas. A gente troca muitas vezes experiências e eu adoro isso. E nas lives, quando as pessoas falam que tem um carinho por mim, que são meus fãs, eu fico muito contente. E esse é o ânimo, o gás que mais me motiva a estar trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Sou muito grato a essas pessoas que abrem mão do seu tempo para dedicar um pouquinho do seu tempo a mim, as minhas lives e aos meus vídeos. Ela também pergunta. O que você pretende fazer quando acabar a pandemia? Eu pretendo estar me reunindo com todas as pessoas que eu amo, familiares, amigos e também você que está aí do outro lado acompanhando sempre o meu canal. Será o momento de reencontro, de comunhão entre todas as pessoas. A próxima pergunta é, você acredita em coisas sobrenaturais? Coisas sobrenaturais? As pessoas muitas vezes se relacionam com fantasmas, monstros e muitas pessoas se dizem que têm medo, que levam susto com coisas sobrenaturais. Eu acredito que estamos abertos a todas as novidades. Deus na sua imensidão, na sua infinitude, ele criou tanta coisa maravilhosa. Mas eu não tenho medo de situações espirituais, fantasmas, monstros, essas questões. É achar que pessoas mortas vão estar falando comigo ou mexendo comigo depois de morta. Eu tenho medo sim das pessoas vivas, pois as pessoas vivas que realmente podem fazer mal para a gente. A próxima pergunta, já ficou desanimado com o seu canal alguma vez? Sinceramente, desanimado não. Mas em algumas situações a gente fica um pouco triste. Eu me lembro que há uns dias atrás eu iniciei uma live e fiquei na live em uns 10 minutos. E nesses 10 minutos entraram apenas duas pessoas na live. Isso realmente dá um baque na gente em alguns momentos, mas não é motivo para desanimar, querer parar o trabalho, querer desistir. Pois eu percebo que muitas pessoas têm interesse no conteúdo e acompanham o nosso canal. A próxima pergunta, qual o seu maior sonho? São tantos sonhos que a gente tem individualmente, né? Tantos sonhos que a gente tem pessoalmente. E eu tenho muitos sonhos que eu pretendo realizar junto com a minha família. E que o YouTube possa estar ajudando a gente, proporcionando essa mudança de vida, conseguir uma estabilidade financeira. Mas no momento, na atual conjuntura que passa o mundo, o meu maior sonho é que todos tenham acesso à vacina. Que todos consigam se vacinar, que a gente consiga estar se protegendo desse vírus que está se espalhando e devastando tantas famílias. Esse é o meu maior sonho atualmente. A próxima pergunta. Agora, é perguntas feitas pela Jordânia. Que bom, Jordânia, que você participou do nosso vídeo, Jordânia. É um prazer imenso ter você aqui. E vou responder as suas perguntas também. A Jordânia pergunta. Você também joga Fifire? Qual a sua patente no jogo? Jordânia, eu jogo sim Fifire. Eu gosto muito do jogo. Mas eu jogo mais para me divertir. Eu não me preocupo com a questão de patente, se estou subindo ou não. Eu vejo o jogo como um momento de interação, de diversão e de união com as outras pessoas. Uma ajudando a gente, como se a gente fosse uma equipe naquele momento. Eu me declaro, sempre quando eu estou jogando, que eu sou o famoso Zé Granada. Porque eu saio pegando as granadas e jogando granadas para todo lado. Pois o meu objetivo principal no jogo é me divertir, tirar o estresse do dia a dia. E a Jordânia pergunta. Seu canal já é monetizado? Oh, infelizmente ainda não, Jordânia. Mas eu conto sempre com a colaboração de cada um de vocês para ajudar nessa missão. Espero que em breve o canal seja monetizado. Faltam ainda muitas horas de visualização. Então espero contar com a ajuda de cada um de vocês para estarmos chegando à monetização em breve. Me ajudem, hein? A próxima pergunta. O que te fez criar um canal no YouTube? Bom, a minha irmã, que se chama Palominha, que muitos seguem ela, que é Palominha do Fifire, ela tem quase 3 mil inscritos. 3 milhões de inscritos. Ela, com esses 3 milhões de inscritos, ela sempre falava para mim, Carlos, crie um canal, você fala muito bem, as pessoas gostam de te ouvir, crie um canal. Aí isso me motivou a estar criando o canal. Faz pouco mais de 3 meses que eu criei esse canal e, graças a Deus, está crescendo bastante. E ela foi uma das pessoas que mais me motivou a criar esse canal. A próxima pergunta dela. Tem dicas de divulgação para quem está começando agora? Uma dica que eu deixo para vocês. Algumas dicas. A principal é, tenha foco, não desanime. Peçam mesmo para as pessoas se inscreverem no seu canal. Muitos dizem que vocês estão mendigando, apelando para ganhar inscritos, mas faça, é algo normal. Os grandes artistas fazem também. Vocês vêm sempre lhes falando nos vídeos. Se inscrevam no meu canal, deixem o like. Então é normal que vocês façam isso. Não tenham medo. E também que vocês tenham foco. Foquem no seu público. Pense sempre em fazer os seus vídeos com aquilo que você, não apenas você vai gostar, não apenas aquilo que você gosta, mas as pessoas que te seguem, aquilo que você percebe que elas têm interesse e que elas querem assistir. Pense nisso. Foque sempre naquilo que o seu público quer, naquilo que o seu público está buscando. que com isso você, com certeza, irá crescer bastante. Agora eu respondo a pergunta do Marcelo. O Marcelo, ele também fez uma pergunta no nosso canal. Você pode começar a fazer lives premiadas com grifit cards e codiguinhos? Olha, eu pretendo sim fazer lives premiadas, mas para isso, eu pretendo chegar a uma meta de 3 mil inscritos. Chegando a 3 mil inscritos, com certeza, a gente vai estar fazendo algumas lives, sempre premiando a todos que participam. Por isso eu peço que vocês sempre ajudem, pedindo para que outras pessoas se inscrevam no canal, para que com isso a gente possa estar fazendo essas lives premiadas. A próxima pergunta é da IUNI. IUNI, é um prazer imenso ter você aqui. E vai ter pergunta sua nos dois vídeos, na parte 1 e na parte 2. Muito obrigado. Muito obrigado a você, a sua mãe, que também acompanha o meu canal e que gosta muito. Fico muito feliz. E a sua pergunta foi, qual o seu hobby? Olha, eu gosto muito de ler, eu gosto bastante de ler, assistir jornais, futebol, isso eu adoro bastante. Então, essas são as coisas que, quando eu tenho um tempinho livre, eu aproveito para fazer. Além de estar ao lado da minha família, a minha esposa e as minhas duas filhas, que são as pessoas que me completam nessa vida. Gente, muito obrigado a cada um de vocês, que deixou a sua pergunta, pois vocês colaboraram muito para o crescimento do nosso canal. Peço que vocês se inscrevam, se não for inscrito, que deixem o seu like, se ainda não deixou. E acione o sininho para estar recebendo novidades do nosso canal. No mais, muito obrigado e até a parte 2 do nosso vídeo. Tchau!